E o número de casos confirmados de covid-19 caiu 50% durante o período de lockdown em Rio Preto. Os dados foram apresentados hoje durante uma sabatina na Câmara de Vereadores. Segundo os dados apresentados pela Secretaria de Saúde, os casos leves de covid-19 caíram 50% durante o lockdown, que durou de 17 a 31 de março em Rio Preto. De 1.471 casos no início da medida restritiva, o número de novos infectados foi para 738. Já a média móvel de casos diários teve queda de 38%. Os casos graves de covid-19 também apresentaram queda, desta vez de 31%. Os números de atendimentos em unidades respiratórias caíram 21% neste período. O secretário explicou ainda que só será possível calcular a queda na ocupação de leitos durante o lockdown nos próximos 15 dias. Ele ressaltou também que a medida foi adotada no município depois do elevado número de flagrantes de festas clandestinas, aumento de internação do público jovem e o avanço descontrolado da doença na cidade.